Esse é o terror da norte, zero um da putaria porra Vou botar um outro dia Vou botar um outro dia Tá tendo o disco, vou botar aqui flagrinha O baile das 17 tô ouvindo esse nome a todo tempo DJ Rose é assim, tá falando pra caralho na boca das piranhas Tá falando pra caralho na boca das piranhas Eita, é uma metade dos baile, só mandelão Não é que eu sou uma safada, é você que não tá entendendo Eu sou muito humilde, como que você quer que eu dou pra você e não dou pro seu amigo Um bota um outro tira, um bota um outro tira Tá tendo disputa pra botar na pipoquinha Um bota um outro dia, um bota um outro dia Tá tendo disputa pra botar na pipoquinha Tá tendo disputa pra botar na pipoquinha Um bota um outro tira, um bota um outro tira Tá tendo disputa pra botar na pipoquinha